O Grêmio, nos anos 80, foi a oportunidade de estar junto com um bando de malucos brilhantes no coração de um momento histórico muito importante. Fim do governo militar, fim da censura de jornais, um milhão e meio de pessoas no Engabaú pedindo direta já, tudo que culminou com a Constituição 88. Para mim, o Grêmio foi uma oportunidade única, tanto do ponto de vista da representação quanto do convívio. Uma oportunidade de desenvolver habilidades que não faziam parte da grade curricular. Foi uma escola dentro da escola. Foi o lugar onde a gente aprendeu a arte da negociação com as pessoas. Aprender coisa nova, tentar errar e mais do que isso, ver o que um grupo de pessoas que tem um propósito em comum ali e consegue fazer junto. Saber parte do Grêmio Politécnico. Foi um grande aprendizado que me levei para a minha vida. A importância também de participar e de estar presente como cidadão na sociedade. Meu abraço a todos do Grêmio Politécnico de hoje. Parabéns pelo seu aniversário.